Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 e vamos fazer também uma avaliação com o Senai de todos os formandos para verificar a qualidade dos cursos que estão sendo dados em 4.300 municípios. Além disso, nós inovamos articulando o Pronatec, a formação técnica profissional, com a educação de jovens e adultos. Como eu disse, nós temos 81 milhões de brasileiros por mais de 18 anos que não concluíram o ensino médio e 58 milhões que não concluíram o ensino fundamental. Nós estamos abrindo uma oportunidade, eles fazem o curso técnico profissional e podem concluir uma etapa da sua formação. Outra inovação são esses itinerários formativos que nós vamos introduzir com a mudança do currículo do ensino médio, dando mais ênfase ao curso técnico como fazem os países ricos e desenvolvidos. Quando pode começar, o estudante faz a qualificação profissional, depois ele pode fazer o curso técnico no ensino médio e depois na universidade o tecnológico. E se ele por acaso, por exemplo, desistir do curso na universidade de engenharia, ele pode voltar e fazer o técnico incorporando os créditos. Então nós vamos dar mais flexibilidade e mobilidade. E a outra grande novidade é o e-pronatec. Nós vamos usar a educação à distância para aumentar a matrícula e dar mais chance para o estudante estudar. Ele vai entrar no portal do MEC, que se chama MEC Flips. Vão ter lá todas as aulas disponíveis, simuladores, exercícios, orientações, para ele poder fazer o curso presencial e à distância com o apoio de toda a nossa rede, que vai acolher esses estudantes. Com tudo isso, eu acho que nós vamos ter um grande êxito num programa que está muito melhor. Nós aprendemos muito com o que nós fizemos nos últimos anos. Não, eu não posso dizer o que vai acontecer até 2018 no cenário que nós estamos. Mas eu posso garantir que em 2016 nós teremos 2 milhões de matrículas. mais ou menos um terço com o Senai, e, por outro modo, um terço com o Senac e os outros Senat e Senar, e um terço com a rede pública, especialmente a rede pública federal. Os institutos federais concentram o maior número de matrículas no curso técnico, que é aquele de 1 a 3 anos, que exige o ensino médio completo ou está cursando o ensino médio. E o Senac e Senai, maior participação nas matrículas dos cursos de qualificação profissional, que são cursos mais curtos, de 3 a 8 meses. Mas a meta é mantida, se eles acreditam que não conseguem... Não, vamos aguardar. Eu estou dizendo que nós faremos 2 milhões de matrículas esse ano. Vamos aguardar o que vai acontecer com a economia. Eu acredito que a economia vai se recuperar, a receita vai melhorar, e nós poderemos acelerar o programa. Mas mesmo no quadro de crise, nós temos que eleger o que é prioridade. O Pronatec é a prioridade, porque se nós não formarmos com mais qualificação profissional, com mais formação técnica, nós não aumentamos a produtividade, a competitividade da economia. E mesmo no desemprego, o trabalhador que está desempregado tem a chance de fazer um curso e voltar melhor, mais qualificado, para o emprego melhor e o salário no futuro. Então, por tudo isso, o Pronatec é estratégico. Por isso que nós estamos ampliando significativamente a matrícula em relação ao ano passado, inovando em várias formas para fazer com mais competência um programa que é estratégico para enfrentar a crise. O orçamento que foi aprovado pelo Congresso Nacional não será contingenciado no Pronatec, está totalmente assegurado, por isso que nós temos segurança das matrículas que nós estamos anunciando. Eu não tenho de cabeça o valor, eu dou para vocês depois. Ah, isso é muito importante. A pactuação das demandas e dos ofertantes, que você tem que recolher todas as demandas, inclusive vai ter um portal no MEC para as pessoas se inscreverem, o Senai, o Senac, os institutos federais, com quem está ofertando. Você tem que cruzar para chegar nos 2 milhões de matrículas. Então, é agora, em março e abril. Os cursos começam 1º de maio. A partir de 1º de maio, o novo Pronatec está totalmente rodando e as matrículas realizadas. Os itinerários dependem ainda de algumas autorizações do Conselho Nacional de Educação. Eles já aprovaram um projeto piloto, Pronatec e EJA, e agora nós queremos ampliar. E também vai depender de como ficará a Base Nacional Comum Curricular. Os 27 secretários de Estado e o MEC querem um currículo mais flexível no ensino médio, com mais espaço para o curso técnico. Eu mostrei os dados para vocês. Nos países ricos, Europa, Estados Unidos, 1 de cada 2 estudantes do ensino médio faz um curso técnico. No Brasil, é 1 de cada 10. Então, nós temos que aumentar o curso técnico no médio. Para isso, o novo currículo, que é a Base Nacional Comum Curricular, que já recebeu 11 milhões de contribuições no debate, terá que abrir esse espaço para a gente poder avançar no curso técnico. Então, os secretários todos que representam os governos de Estado, 80% da matrícula do ensino médio, querem essa alteração e o MEC também. Aí precisa aprovar no CNE esse novo currículo, para a gente ter mais espaço na grade curricular. Tá bom? Obrigado, gente. Essa foi a entrevista concedida pelo ministro da Educação, Luizio Mercadante, após a cerimônia de anúncio de medidas de fortalecimento do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Na cerimônia, foram anunciadas 2 milhões de novas vagas em 2016 para o Pronatec, sendo 372 mil para cursos técnicos e 627 mil vagas para cursos de qualificação profissional. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.